O que eu tenho que olhar para o terreno, sim, sim. Eu tenho que olhar para mim e não estou demonstrando isso mesmo. Você tem que olhar para a direita e você tem que olhar para algum sistema de base. Como você acha? Bom, eu tenho que olhar para finalizar. Eu tenho que olhar para 3 pontos ou qualquer outra coisa. Eu tenho que olhar para a direita, eu tenho que olhar para a direita. Comparar com o Anderstein. Mas para fora, eu tenho que olhar para que o Anderstein está mais seguro de 2 pontos ou 3 pontos. Mas eu tenho que olhar para cima, eu não me salvo de antemano. Eu não estou vendo o jogo de penetração, de drive, de basquete. É muito bom. E a defesa de ambos os equipos, como você acha? Agressivo, sim. Não está mais para a direita, não está mais para a defesa. Porque você Queria que você tenha gostado de jogar para a direita, mas comparado com antes. No tempo de jogar na árvore juniors, na joelovess, na setembro, no tempo de ano. É público? Não tem lo de ano? Não, não, não. Se você quiser sair e sair da classe a 2 vasos que nem fizer para a praia. Para a basketball. Não. O meio da... É um tempo, mas é um tempo. Aqui é o tempo, na Lago Sportback está full. Está full, full. Você vai jogar bem, você vai jogar o futebol. Mas é desenvolvido, não? Desenvolvido. Andres, você vai me dizer que o deporte em geral, a maioria na corso. Como é o deporte na corso? Como é o nível de estango? Como é que você segue? Bom, o béisbol, o futebol. Mas é uma lastima de visitar, sim. Não somente de corso, mas de ruba também. A nossa maneira vai roper atrás. A lastima de visitar é Bagdad. Se você vai tomar em Jamaica, St. Kate, St. Croix, Tredade. Até para nós, nós. Nós estamos dominando o Caribe, quase Centro-America. A Venezuela não conta mais. Mas é uma lastima de visitar. Nós estamos falando de duas pessoas bem. E sei da 2ª e sei. E a 2ª e sei. E a 2ª e sei. Então eu vou que a gente tem mais facilidade que a luz para treinar, muito mais, não? O que vai ter que usar isso? A mim não sabe que é ping-pong, Game-Boys, o computador, o Rekos Day, que é uma estroba. O que vai ser mais interessante para a juventude é assim, em vez de praticar deporte. Obrigado.